e olha que planta mais esquisita eu nem sei o nome da danada não se você souber diga aí e eu acho que isso aqui já são os frutos né e aqui temos um seco ou são as flores é um tipo de cipó vem de lá a folha eu acho que isso aqui é o fruto é um seco e aí você que estuda plantas botânica e que planta essa aqui pelo amor de deus ó o bichão como é que tá bonito tudo verde ó e hoje de tarde aí vai ter uma chuvinha já no como é que tá bonita olha porra bonita ó diga aí que planta é essa tá enramada aqui no pé de um burro não tem um burro é vontade de chupar um burro